Uma salta pro Brasil de Pelotas, é muito de longe, vai ter bola alta na área do Galo pra variar cruzamento. Cara do gol, confezão, bateu o Brasil de Pelotas! É gol do Brasil de Pelotas, é gol de Márcio Jonathan! A marca de 17, Márcio Jonathan. Um cruzamento pra área, um toque de cabeça, a zaga do Galo parada. E o Márcio Jonathan abre a contagem pro Brasil de Pelotas.